Eu nasci em Casa Branca no dia 18 de julho de 1937. Filho de Tristão Lopes da Cunha, filho, e Rosa Cecília Francisquete Lopes. O que eles faziam? Qual era a profissão deles? Meu pai era lavrador, ele tirava leite, minha mãe fazia queijo, ela costurava para os alfaiates também. E a gente era obrigado, tinha as tarefas que a gente era obrigado a cumprir. E falando um pouquinho então, conta sobre a sua infância, onde passou, o que o senhor se lembra? Eu fui uma pessoa que sempre trabalhei, sempre, sabe, meu pai sempre deu tarefas para a gente. E a gente, quando queria ganhar um dinheirinho, né, então eu vendia mexerica na rua, vendia laranja, né, e a gente ganhava sempre uns trocadinhos, né, e aí isso levava a gente para ter um ânimo maior. Põe, você nasceu onde é a Chacra hoje? É, na Chacra Boa Vista, no bairro do Desterro. É, naquela época era o bairro do Desterro, né? É, bairro do Desterro. O Chacra Boa Vista e as ruas ali todas, né? Exatamente, exatamente. E o que o senhor se lembra assim da infância, como era, escola, brincadeiras, o que o senhor se lembra até, como era a Casa Branca naquela época? Olha, a Casa Branca era bem mais animada, eu acho. Porque a gente tinha muitos brinquedos assim, sem malícia, sem maldade nenhuma. Era pular corda, jogar amarelinha, balançar, brincar de pique, né? Tudo coisa assim que animava a gente, né, Mauro? A gente sempre tinha alguma coisa para fazer e a gente não parava. A gente sempre procurava animar os lugares que a gente ia. Não é como hoje, que parece que está mais desanimada. Internet, TV, celular, etc. O senhor se lembra de lugares assim da infância que tem marcado a sua vida? Ah, eu pouca coisa tenho assim de marcação, porque eu morava na Chacra, né? E ali era escola, ia para a escola de manhã cedo, voltava, tinha minhas tarefas na Chacra, e depois, aí então, à noite dormia e não tinha muito o que fazer. Você estudou no instituto mesmo? É, eu... O curso primário eu fiz na escola normal de Casa Branca. É, primeiro até o quarto ano. E a adolescência? O que o senhor se lembra? E a adolescência, nossa, teve tanta coisa. Após o curso primário, por exemplo, eu fiz o externato com o professor Jorge Kerbege, para depois eu... para tentar depois entrar na escola normal, né, que era o ginásio na época. E eu, como curioso, queria sempre melhorar a vida, né, aí não consegui passar de ano, né, naquele tempo era passar de ano, que falava. Então, logo veio a escola industrial, criou a escola industrial, e eu fiz o exame na escola industrial e passei até com nota boa. E foi onde que eu ingressei na escola industrial. E fiquei lá até, até me formar. O externato do Jorge era o casarão de Vilhenas hoje. Isso, isso. Exatamente, é naquele casarão ali do... E na época da sua submetida, tu tinha teus foodings, jardim, né? Ah, tinha, ô! Você chegou a pegar a banda, o coretas? Banda, a banda do meu avô tocava direto lá. Quando não era ela, tinha a banda São José, que era do Galdêncio Gindro e Pedro Gindro, né, os irmãos Gindro. Mas era, era, era muito animada as praças. Então, a gente, a noite, principalmente sábado e domingo, porque dia de semana, naquele tempo, ninguém saia de casa quase, né? Não é como hoje. Então, a gente, os homens rodavam pela direita, no balão do coreto do Jardim, da Praça Barão de Iguaçu, e as mulheres para a esquerda, né? Então, você já ia, como diz, ia estudando, estudando as gatas, né? Então, e era muito gostoso, porque aí, quando você conseguia conquistar alguma ali, então, você já, já, eles falavam assim, eu posso dar uma voltinha com você? Né? Era interessante. Aí, pois é, o que acontecia aí? Muitos namoros, muita coisa, né? E os bailinhos também. Nossa, no Clube Casa Branca, tinha muito bailinho no Clube Casa Branca, a gente não perdia. O Clube Casa Branca. Exatamente. E os cinemas? O cinema, tinha três cinemas na época, né? O Salão São José. Isso. Então, era o Salão São José. São José, que acho que funcionava só de sábado e domingo, né? Tinha o Popular, o Cine Central e o Cine Casa Branca, é. Exatamente. Então, era muito animado. Todos eles eram frequentados e lotavam, entendeu? Hoje, tá difícil pro cinema até funcionar, né? Pocanho, você sempre gostou do esporte também. Na sua juventude, como é que você chegou a jogar algum climinho? Jogava só algumas peladinhas na rua? E a clube, como é que era? Ah, eu jogava bastante. Inclusive, eu criei um time que chamava Juventus, Clube Atlético Juventus Casa Branca. E tem até os documentos aí, livro, de ata, tudo. E foi um time que funcionou aí uns três, quatro anos. E eu era ponteiro direito, né? E funcionou muito bem. Naquela época, tinha o time da CCP, tinha esse Juventus, tinha o... Como é que chama lá? Aquele do Desterro lá, também. Paulistano, então. Eu sou daquele tempo lá. E tinha o Guará também. Naquele tempo, Paulista. É, depois tinha o Paulista, que era o time dos mais. E a gente divertia, jogava. Só que a gente viajava de caminhão, né? Naquele tempo era... Você ia jogar nas fazendas. Porque não era sempre que tinha oportunidade na cidade. Então a gente ia jogar nas fazendas, ia de caminhão, lotava o caminhão. Precisava até mandar a gente descer. E era muito divertido. E a gaita? Como é que surgiu a gaita na sua vida? A gaita, Mauro, aos dez anos de idade, eu tinha loucura por gaita. Não sei por que eu gostava daquilo ali. E aos dez anos de idade, meu pai me doou uma gaitinha. Uma gaitinha vencedora. Era de duas fileiras, dos dois lados. E eu peguei essa gaitinha. Como ela era de atônica, não tinha chave, né? Pra dar sustenido e bemol. Então, naquele tempo, as músicas que estavam fervendo de bonita, que a gente gostava, né? Porque hoje mudou tudo. Era Asa Branca. Nossa, era a paixão. A minha paixão. Tinha saudade do Matão, né? Depois veio Chiquita Bacana e outras músicas aí. E eu fui aprendendo uma por uma. Assim, de ouvido. Agora, hoje, eu toco tudo de ouvido também. Porque, na mesma época, eu comecei a estudar música com o professor Pedro Gindo. Era pra formar uma banda com o nome de Guarani. Que tinha morrido há muitos anos atrás. Então, ele queria botar essa banda aí. Então, ele começou, pegou um punhado de alunos. Nós estávamos em 23, 24 alunos, uma coisa assim. E tinha aula toda semana. Foi onde que eu aprendi um pouco de nota, bater solfejo. Dou ré, me faço aula, assim, tá, tá. E aprendi alguma coisa. Então, isso aí pra mim foi um incentivo. Hoje, eu domino, mas com notas musicais na cabeça. Não toco por música. Só de ouvido. Seu Geraldo, conta um pouquinho pra gente a profissão. O que o senhor foi? Pode falar um pouquinho da família, casamento. Como que foi isso tudo? Depois que o senhor se formou aí na escola, né? Como que tá a profissão? Como que foi a vida depois? Ah, depois... Depois que eu formei, eu fiz a escola industrial, né? Fiquei na escola industrial. Até... Porque já que eu não consegui no instituto, eu fui pra escola industrial, que era a primeira turma. Então, eu tive orgulho de participar da primeira turma da escola industrial. É, e fiz os quatro anos lá, e era muito bom, tinha uma colegada muito boa. Depois que terminou o curso da escola industrial, eu tive um ano de mestria. O curso de mestria na escola industrial de José Martiniano da Silva, em Ribeirão Preto. Aí, depois eu voltei, em 1955, aí eu tive que fazer o tiro de guerra, tiro de guerra, com o sargento Bezerra da Silva. Em seguida, me apareceu a oportunidade de prestar um concurso, um teste no banco Arthur Scatena. E foi onde que eu ingressei, isso que eu já falei, dia 16 de junho de 1956. E dali pra frente, dois anos depois, esse banco foi vendido para o Banco Comércio e Indústria de São Paulo. E eu, então, passei a pertencer ao quadro do banco, era Banco Cominde, né? Então, eu trabalhei ali até aposentar. Porque depois, então, por essa oportunidade na cooperativa, que eu trabalhei, inclusive, com o nosso amigo ali, e a gente ali ficou também dois anos, mas logo eu aposentei e tô aí, aposentado, né? Você não chegou a pegar a época do Real, então? Peguei, peguei o Banco Real também. Peguei o Banco Real, mas o Banco Real foi pouco tempo depois, eles despediram de todo mundo, né? Que era do Banco Comércio e Indústria. E a gente ficou no olho da rua, né? Mas foi até bom, porque a gente fez um esforçozinho, aposentou, e tô aí até hoje. E aí o Conhecimento, no conhecimento geral, foi ser diretor da cooperativa agropecuária, né? Porque tava crescendo bastante, né? E fundou, inclusive, com os fundadores da Credicabia. Credicabia. Que hoje... A operativa de crédito de Casa Branca, né? Que depois foi vendida pra Credicabia, né? De São João da Boa Vista. E tá aí até hoje funcionando bem. É um orgulho pra mim, porque eu sou o primeiro cliente lá. Hoje eu sou, porque era o primeiro lugar, o número um, o número um dos correntistas era o João Geraldo Rodrigues, o Carnaiada. É porque ele era o presidente, né? E depois, em segundo lugar, era o Sérgio José Borzani, número dois. E eu, como tesoureiro, número três. Então, a minha conta, hoje, os dois já morreram, eu sou o corrente mais velho, o correntista mais velho. Que legal. Conta um pouquinho da família do senhor, esposa, filhos... É, então... Eu me casei, vivi 56 anos com ela, né? A dona Silvia Sidney Zanetti Cunha. E ela me deixou. Dia 18 de outubro de 18. 8 de outubro de 2018. Então, ela me deixou. Pra mim foi um baque muito grande, porque até hoje, né? Tô aqui. Sozinho. Quantos filhos, Paulo? Tenho cinco filhos. Ana Lúcia, Maria Célia, Paulo Sérgio, Maria Alice e Ana Cláudia. E netos? Netos? Oito netos e cinco bisnetos. Por enquanto. Cinco bisnetos? É. É, tem cinco só. É, então, Geraldo, o que mais o senhor lembra, né? Enfim, nessa época o senhor já estava vazado, né? As filhas pequenas. Momentos aqui inesquecíveis que passou em Casa Branca. O senhor tem momentos que guarda na cabeça? Nossa, tem coisa muito boa. O Clube da Saudade que a gente fundou, a gente viu o Clube da Saudade em São Paulo, quando o coral foi apresentar lá, a gente ficou apaixonado por aquilo ali. Chegamos aqui, a primeira coisa é fazer uma reunião para criar o Clube da Saudade. E criamos. Funcionando no CPP, funcionou 34 anos ali. Sem parar, era uma delícia. O Mauro deve ter participado lá de coisa. Mas era muito bom. E aquilo dava uma vida porque tinha muita gente de fora. E era comentado. Na região aí, o Clube da Saudade, de todos que tinham, o nosso era o que mais tinha movimento. funcionou muito bem. Os conjuntos que vinham eram muito bons, a gente contratava muito bem. Os corais também, né? É. Aí, a gente criou um coral. Vim de lá animado, com vontade de criar um coral, né? E chegou aqui, falei, gente, vamos criar um coral? Vamos, vamos, papá, todo mundo topou. Aí, convidamos o Dr. Carmo Aga, que era o nosso prefeito. e ele me deu, nos deu todo o apoio, né? A gente, a gente ficou tão feliz porque todas as ideias nossas foram concretizadas, né? E ele deu todo o apoio, né? Criamos o coral, era coral Casa Branca, na época. Hoje, é coral municipal de Casa Branca. e tivemos muitas apresentações fora, aqui, aqui, muitas apresentações, mas tivemos muita apresentação em Minas, também, em São Paulo, sabe? Então, o nosso coral é bem conhecido. Agora está parado por causa dessa, dessa Covid aí, mas está todo mundo triste. Então, a gente pretende voltar assim que, assim que, liberar, o prefeito liberar, a gente, né? Seu Gerardo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que Casa Branca representa para o senhor, o senhor nasceu, né? Aqui, teve toda essa trajetória. Qual o seu sentimento pela cidade? Olha, eu estimo muito Casa Branca, tanto é que, eu fui mudando de casa, de casa, e quando eu apanhei essa casa aqui, eu tinha uma paixão por essa casa. Comprei ela, não, falei, desse dia para frente, eu disse, não, aqui de Casa Branca eu não saio mais, nem dessa casa, só que eu não morrer. Então, a gente, sabe, tem muita estima, porque aqui a gente criou os filhos, os filhos são, estudaram, conseguiram emprego, trabalhando, concursando, e hoje, estão todos aposentados. E meus geros também, felizmente, também estão aposentados. Então, a gente, o que pode, pode, pode dizer, tá, só pode dizer que está feliz, né, porque não... E tem uma paixão também, também, tem o que é o sítio, né, tem o sítio, consegui, com muito esforço, consegui comprar um sítio, já faz 45 anos que eu tenho o sítio, é pequeno, tem 23 alqueires só, mas, tem uma parte que está em cana, né, e a outra parte, eu exploro lá, tem um gadinho, meu filho mora lá, o Paulinho, então, a gente está, vai tocando, isso é uma, é uma alegria para a gente, é mais uma alegria, né, e eu formo mudas, mudas de frutas, a maior parte é frutas, mas tem outras coisas também, às vezes as pessoas me pedem, e eu, a minha paixão, eu fico aí, fim de semana, de manhã, de manhã cedo, quando eu acordo mais cedo, cultivando mudas de plantas, mudas de plantas para doar, para doar, e ensinar a plantar também, né, e também tem as minhas plantas, que eu cultivo na beira do, do córrego lá embaixo, na avenida do desterro, que sobe lá, na beira da estrada, eu vou indo, vou plantar uma árvore aqui, sabe, então eu tenho, eu tenho até uns cadernos aí, hoje eu estou, acho que no quarto caderno já, que eu anoto todas as plantas, as mudas que eu doei, e todas que eu plantei também, e onde plantei tudo, então eu tenho, para mim isso aí é uma alegria, porque a gente, a gente tem que fazer alguma coisa, né, Você ainda vai diariamente ao sítio? Vou, quase que diariamente, tem dia que não dá para ir, e a gente não, né, chovendo, outro dia é muito quente, a gente tem outras obrigações também, né, então a gente, mas é, tem tudo para passar o tempo também, né. O senhor se sente uma pessoa plenamente realizada? Eu sinto sim, me sinto, porque tudo que eu gostava de fazer, eu fiz, está tudo aí na vista, como dizem. Tem algum sonho que gostaria de realizar ainda? Não, agora é esperar que, né, que Deus guarde a gente até o dia que ele achar que deve ficar aqui, né, depois a gente, não tem outro jeito, né. Eu vou tocar Asa Branca por uma única coisa, é porque Asa Branca foi uma música que me inspirou na época, uma hora que eu fiquei com a gaita na mão, eu já aprendi a tocar Asa Branca, então, então, ninguém acreditava, mas eu tinha um primo que estava aberto, falou, eu vou te bater, como é que você mente para a gente que você não, né, porque ele tinha uma gaita e não emprestava para a gente, então, foi acontecer isso aí. Então, eu falei, não, eu aprendi agora, eu aprendi agora, foi assim, uma coisa que parece que foi por Deus mesmo, né, aí depois da Asa Branca foi, aquelas outras que foi saindo, saindo, hoje eu toco qualquer coisa, até a Kisardas. Você falou de serenata, vocês saíram de caminhão, era pé, como é que era a coisa de serenata? Ah, serenata é de carro, um levava o outro, serenata era, a maior parte era, a maior parte era de pé, né, porque no meu tempo já não tinha o piano, o piano foi antes de mim, né, eles falavam que a turma tocava o piano em cima, mas eu já comecei com a turma, era violão, gaita, sanfona, sanfona era, imprescindível, né. E os festivais, como que eram? Nossa, os festivais eram lindos, os festivais tinha, vinha a gente de fora para competir aqui, e era uma coisa assim, muito bacana, eu ganhei, andei ganhando uns prêmios, foi uns 5 anos por aí, todo ano eu participava, mas, e, tem coisas que eu, a gente não dava, não tinha tempo, quando eu trabalhava em banco também, era muito corrido, né, eu não tinha muito tempo de ficar, preparando assim, e eu gosto de apresentar as coisas direito, se eu vou apresentar direito, eu não, não tenho muita, muito ânimo não, essa é uma gaitinha, em ré, aí, velvet voice, ela tem um nome francês, mas é fabricada no Brasil, mas as outras tem, tem um monte, tudo importado, uma gaitinha dessa aqui, hoje importada, está custando 3 mil reais, mas é coisa boa, né, eu gosto dessa aqui, porque ela é maneirinha, e tem um sonzinho bom também, e aí, Amém. 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 Amém.